dos crimes em espécie. Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas, detenção, de 2 a 4 anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. § 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço a metade, se o agente, inciso I. Não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, inciso II. Praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada, inciso III. Deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a vítima do acidente, inciso IV. No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros. Inciso V. Revogado. § 2º Se o agente conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência ou participa, em via, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente. Penas, reclusão, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Artigo 303. Praticar lisão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas, detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um terço a metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1º do artigo 302. Artigo 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Penas, detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Penas, detenção, de seis meses a um ano, ou multa. Artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotor alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Penas, detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. § 1º. As condutas previstas no caput serão constatadas por, inciso 1º. Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a zero, 3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou inciso 2º. Sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. § 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcohoemia ou toxiológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado direito à contraprova. § 3º. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcohoemia ou toxiológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Penas, detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1º do artigo 293, a permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Artigo 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco em columidade pública ou privada. Penas, detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão, de três a seis anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Parágrafo 2º. Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de cinco a dez anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Artigo 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se caçado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, penas, detenção, de seis meses a um ano, ou multa. Artigo 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação caçada ou com direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Penas, detenção, de seis meses a um ano, ou multa. Artigo 310-A. Vetado. Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Penas, detenção, de seis meses a um ano, ou multa. Artigo 312. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz. Penas, detenção, de seis meses a um ano, ou multa. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando de inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou processo aos quais se refere. Artigo 312-A. Para os crimes relacionados nos artigos 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades, inciso 1º. Trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. Inciso 2º. Trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados, inciso 3º. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito, inciso 4º. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito.